Pastor Adriano, Tapiraí, São Paulo, Brasil, sexta-feira, sexta-feira, 31 de março de 2017. Já lemos a Bíblia na rua, agora estamos lendo aqui para você. Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 até 17. Vamos ler aqui então. Vamos ler esta palavra de Jesus. Vamos ler. Jesus chamou e disse, mulher, você está curada. Mulher, você está curada. Ela não pediu nada, não falou nada, não fez oração, mas Jesus viu. Jesus viu a sua necessidade e olhou para ela e disse, você está curada. Jesus vê as pessoas e suas necessidades. Agora vamos ver os líderes religiosos, alguns líderes religiosos. O que que eles veem? O que que eles veem? Depois que Jesus disse, mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. A mulher ficou curada e começou a louvar a Deus. Mas, 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 mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso, o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga ficou zangado. Por isso, disse ao povo, há seis dias para trabalhar. Há seis dias para trabalhar. Hoje é sábado, não pode. Pois venham nesses dias para serem curados. Mas no sábado, não. No sábado, não. No sábado, não pode ser curado, não. Mas não. Então, o Senhor Jesus respondeu, Hipócritas, hipócritas, no sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado? Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Mas o líder da sinagoga ficou zangado. É isso aí, meu irmão, é isso aí, minha irmã. Como está a nossa religião? Mais preocupada com as leis, com as normas ou com as pessoas? Jesus estava preocupado com as pessoas, fazer o bem às pessoas. Os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam preocupados com as regras, com as leis, com as normas. E as pessoas? E as pessoas? E as pessoas? Que Deus nos ajude a entender a religião de Jesus. O que é que ele quer de nós, não é? É, Miquel 6.9 disse isso, né? Vamos ver o que que Miquel 6.9 disse? É, vamos abrir aqui. A leitura nós já fizemos. Mas eu me lembrei de Miquel 6.9. Miquel 6.8. Não é Miquel 6.8. Vamos lá ver Miquel 6.8. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Joel, Amoz Abadia, Jonas Miquel 6.9. Na 1, Abacuque. Jonas Miquel. Mas é, Joel, Amoz Abadia, Jonas Miquel 6.9. Isso, Miquel. Vamos lá. Miquel 6.9. Na linguagem de hoje, como diz Miquel 6.8, na linguagem de hoje. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. Que ele quer que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade, em humilde obediência ao nosso Deus. Miquel 6.9. Você me quer 6.8? Só para completar a nossa leitura. Eu me lembrei agora, então eu vim aqui ver, né? Na linguagem atual diz assim, o Senhor já nos mostrou o que é bom. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Que possamos fazer o que o Senhor quer. Está aqui. Miquel 6.8. A leitura foi em Lucas 13, de 10 a 17. E lemos aqui também Miquel 6.8 para completar. Porque nos lembramos, não é? Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.